Você já reparou que em todos os ramos profissionais sempre tem aquele que faz uma cagada? Duvido se você já não passou raiva porque levou o carro no mecânico e o mecânico não soube consertar o seu carro, fez uma cagada, botou uma peça errada, ou você mandou levantar o muro, o muro ficou torto, enfim. Em todos os ramos sempre tem aquele que faz uma bela de uma cagada e você sempre paga o pato. Só que no caso da medicina é diferente. A medicina não admite erro. Um erro pode ser fatal, um muro pode ser derrubado e feito novamente. Agora uma pessoa quando morre, meu amigo, não tem jeito não. E há uma preocupação muito grande da sociedade brasileira com relação à qualidade dos médicos que nós temos hoje. Veja bem, existem muitos médicos que eu tiro o chapéu, vários que eu conheço, que eu absolutamente venero essas pessoas porque elas são pessoas altamente profissionais, altamente conhecedoras do assunto relacionado à medicina, a área que eles resolveram a seguir. Mas infelizmente existe uma leva muito grande de maus profissionais. Às vezes eu penso que seria muito mais interessante que houvesse um sistema como existe na OAB, como existe na área de direito, que houvesse também na área da medicina. Hoje uma pessoa depois que ela fica cinco anos na faculdade, na faculdade de direito, ele vai se tornar bacharel em direito. Ele não é um advogado. Ele só passa a ser advogado depois que ele faz a tão temida prova da OAB. Uma prova que dizem ser muito difícil, tanto que o ano passado apenas 16% das pessoas que fizeram a prova foram aprovadas. Isto mostra que as pessoas estão saindo da faculdade sem o conhecimento mínimo daquilo que precisam saber. E não é difícil você encontrar na rua uma pessoa com um diploma debaixo do braço e você pedir para ele escrever três linhas de uma redação que seja e você não encontrar pelo menos meia dúzia de erros. Se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever o próprio idioma, como é que ele vai saber trabalhar no ramo do qual ele se formou? Hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é a troca da qualidade da faculdade para a quantidade de faculdade. Hoje formam-se pessoas assim na barriga, sabe? Vai empurrando e vai dando canudo e vai vindo mais gente. Porque, infelizmente, muitas instituições de ensino superior no Brasil são como muitas igrejas evangélicas. Elas só estão ali para ganhar dinheiro. E na medicina não é diferente. Infelizmente, a qualidade dos nossos médicos vem caindo assustadoramente. E isto é culpa também do governo, do Ministério da Educação, que homologa faculdades que não dão o mínimo de base para que essa pessoa tenha um conhecimento necessário para atuar na medicina, para trabalhar num posto de saúde, no centro de saúde ou no hospital. E quando a pessoa, às vezes, até tem um bom conhecimento de medicina, mas é uma pessoa imprestável, uma pessoa que não deveria exercer a profissão porque não tem responsabilidade com o ser humano. Eu estou falando do doutor Adão Crespo Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, que deveria ter trabalhado na noite de Natal, mas que não foi. O resultado é que a garota Adriele dos Santos, que levou um tiro de bala perdida, ela tinha 8 anos de idade, acabou falecendo porque ela ficou aguardando por 8 horas um atendimento especializado, mas não teve. Ela só foi ter na manhã seguinte, quando foi diagnosticada que tinha uma bala na cabeça. Enfim, todo mundo conhece a história. Infelizmente, a moça veio a falecer. E agora, pelo menos, o que as reportagens dizem é que este médico não faltou apenas aquele plantão. Ele não tem aparecido no hospital há 5 anos, e há 5 anos ele vem fraudando o ponto para receber o salário sem trabalhar. Isso quer dizer que nós realmente estamos na mais perfeita merda, porque quando a gente não é mal atendido por um mau profissional, a gente não é atendido de maneira alguma por um profissional que deveria estar trabalhando, mas que está recebendo o salário sem trabalhar. Até parece coisa de político, mas não é. Infelizmente, este homem ainda é o médico. Ele deveria ter o diploma dele caçado e ele deveria ir para a cadeia, inclusive por assassinato. E se você teve algum problema com algum médico, ele te atendeu mal, ele prescreveu algum remédio errado, enfim, ele deveria ter feito alguma coisa e não fez, ou fez de maneira errada, não se acanhe. Vá à Secretaria de Saúde e denuncie. Em todos os órgãos do governo existe a ouvidoria, que é justamente para você ligar para lá, para você mandar uma carta, mandar um e-mail, um sinal de fumaça, ou seja lá o que for, para você denunciar aquelas pessoas que não deveriam estar trabalhando, ou que pelo menos deveriam aprender a trabalhar no serviço público. Todos os médicos que trabalham em hospitais públicos e todos os demais servidores públicos, eles trabalham para te atender bem. E se você não é bem atendido, você tem sim o direito de reclamar. Se você não reclama, parece que está tudo bem e tudo continua igual. Se você reclama, o único risco que você corre é ter um serviço de melhor qualidade. Portanto, amigo, fique atento e reclame sempre que for necessário. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. E até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. Seja lá ou seja aqui.